No vídeo de hoje a gente está aqui na criação do meu amigo Alex em Santa Cruz, Rio Grande do Norte Se você é novo, está chegando agora aqui no Conexão Animal e não me conhece Meu nome é Janu Dantas, pessoal olha a máquina que eu vim deixar aqui para ela Pietran Pura aí, 120 dias de vida, agora pensa num animal diferenciado aí Então o Alex já adquiriu comigo, aí eu dei um jeitinho de vim deixar aqui A gente não trabalha com entrega, mas aí eu dei um jeito aqui de vim deixar o animal aqui para o meu amigo Alex E aí meu amigo Alex, está aprovado o animal? Aprovadíssimo Era o que você esperava? Mais do que eu esperava Então obrigado pela confiança do meu trabalho meu filho Que Deus abençoe aí esse início de criação, a gente sabe que no início nada é fácil E precisou de mim eu estou às ordens, viu meu amigo Tem umas marrandelas aqui, Pietran Pura também, muito boa Tem aqui outra marrandela aí, marrandela estão com 5 meses de vida essas marrandelas Gostou de bola aí E é isso pessoal, a gente vai começar a criação Já tem que começar com o que é bom Porque às vezes as pessoas ligam para mim ou mandam mensagem assim Janu, eu vou começar com os animais sem genética para ver se dá certo Depois eu mudo para os animais de genética Pessoal, vai começar a fazer Já começa a fazer bem feito Procure os animais de genética, de procedência Porque aí você vai pegar a embalagem aí no negócio Porque às vezes você compra os animais sem genética, de todo jeito Aí empurra a ração no animal, aí o animal não dá lucro, aí você já se decepciona E você desiste da criação Ontem mesmo eu visitei um criador Estava tendo problema lá, eu fui lá dar uma força a ele Ele com os animais lá com 6 meses de vida Depois de abatido, os animais dele dão mais ou menos aí 30 quilos, 40 quilos de carne Então isso aí, você dando ração Você vai levar para juízo Entendeu? Você tem que ter os animais Que tenham o fator genético Para você dar ração e o animal desenvolver O animal responder A ração que você dá Porque se você pegar o animal sem genética Começar e dar ração, dar ração Você vai levar para juízo Então meu amigo Alex está começando aqui agora Já está começando com o pé direito Começando com animais aí De qualidade Fazendo a coisa certa Porque às vezes o barato sai caro Há cerca de 12 meses atrás Uma moça foi lá em casa Querendo comprar um animal de engorda Ela queria 10 animais E eu falei Se a senhora levar 10 Eu consigo fazer a 200 reais Não Fulano ali vai vender mais barato a mim E traduzindo Ela comprou 10 animais em outro rapaz Ele não tinha feito Questão de manejo de vacina Levou para casa Dos 10 Ela me falou ontem que só tem um vivo Entendeu? Então é isso que você tem que ver Às vezes o barato sai caro Às vezes você deixa de comprar um animal bom Por causa de 100 No caso dela foi por causa de 50 reais Que ela comprou o rapaz lá 150 e o meu era 200 reais Por causa de 50 reais Levou um prejuízo Entendeu? Então não procure o barato Porque às vezes o barato sai caro Não preços abusivos Porque tem gente também Que quer abusar Da boa vontade dos outros Mas procure os animais de qualidade Precure uma boa genética Porque isso aí vai fazer a total diferença Ah Janus Você está dizendo isso Para a gente comprar animais Criar animal de todo jeito Não sei o que Entendeu? Tem gente que chega e diz Não, o meu animal é pietran Só porque o animal é pintado Não quer dizer porque o animal é pintado É pietran Entendeu? Existem vários cruzamentos Que fazendo aí Vai nascer animal pintado Principalmente animal mestiço Caipira Por ser diversas raças misturadas Nasce animal pintado Então ontem eu cheguei também Nesse senhor Que eu fui desse apoio lá Ele chegou Ah Janus Meus animais pietran Então aí eu já tenho que Explicar a ele Mostrar uma foto O animal pietran Tem essa característica Tem isso aqui É assim que funciona Para a pessoa entender Porque às vezes A pessoa nem entende Você chega assim Não, meus animais são pietran E eu chegar assim Não, não sou pietran Não, a pessoa já acha que Você quer diminuir Ou desmerecer Os animais dele Então, na verdade Quem me conhece Sabe que eu jamais vou fazer isso Tá bom? Então pessoal Esse é o meu vídeo Eu estou trazendo Espero que vocês gostem Um forte abraço Fitor Sundeu Se inscreve aí Ativa o sininho Para não perder aí Os próximos vídeos Que a gente vai trazer no canal Tamo junto E até a próxima Se Deus quiser E até a próxima